Fora Lento! Fora Lento! Solta o gancho. Vamos para o terceiro e último, hein? Vamos, a gente vai matar tudo isso! Vai, vai acabar, já vai! E aí, aqui eu vou acabar! E aí, aqui! E aí, aqui eu vou acabar! Ah, joga o meu jogador. Se ativar o seu jogador. Vamos, vai passar o meu jogador. Vamos, vai! Vamos, vai! Vai, vai! Vai tocar o seu jogador! Mete o sol! O britânico sabe japonês, vai japonês. Onde aí pesou? Tá morto, japonês. Ele tá morto, japonês. Nossa japonês, ele tá morto. Tá morto. Bora jogar ele, japonês. Bora jogar aí, japonês. Ele tá morto já, japonês. Vai, leva aqui, leva aqui. Toma de vídeo, pessoal. Vai, vai acertar aí. Ele tá morto, caralho. ica a ele. Ó Japa! Vai pra baixo, ó Japa! Cruzado! Caralho! Deixa o gancho dele när ele se abaixa muito! Olha o cancho dele, japonês! Olha o cancho dele, japonês! Mete o cancho dele! Derruba o japonês! Derruba o japonês! Derruba o japonês! Vamos derrubar ele! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! O japonês vai cagar dele, caralho! Final de comércio!